Salve pessoal, belezinha? PPGG roco na área. Bom dia, ainda um pouquinho olho vermelho ainda. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos conferir o Hub aqui rapidinho. Ontem o inscrito mandou uma mensagem, né? Falando que tinha sumido a série semanal. Eu falei, eita, pega, será que os caras anteciparam? Então aqui tá tudo certinho, beleza? Ontem eu gravei Open Roads. Então hoje nos despedimos de Toen. Hoje começa Open Roads. E ontem antes de começar o Open Roads eu fiz algumas atividades e tal. Acabei resgatando aqui a minha conquista. Então hoje tem as novas solicitações semanais. E aí amanhã, pra quem não tem nenhuma atividade pra completar, uma atividade diária, né? Uma solicitação. Pra resgatar de hoje pra amanhã. Quer dizer, de ontem pra hoje. Não vai conseguir pegar esse senho aqui hoje. Mas tudo bem? Vai pegar amanhã. Normalmente, tá bom? Porque pra fazer uma semanal que tá faltando, tem que fazer duas. Pra fazer uma, tem que fazer três diárias. Então você faz duas por dia, o outro você vai completar amanhã. Problema nenhum, né? Problema nenhum. Frescura minha, enfim. Nós não tivemos progressão de bônus essa semana também. Ainda estamos na esperança. Nós sabemos se é falta de balanceamento, aqueles 500 pontos, né? Que algumas pessoas tinham 250 dos dois lados, né? Mostrei print até, inclusive. Só que não veio, né? A gente ficou com 25 só. Lá no aplicativo, vamos conferir rapidinho. Já agradecendo aí a presença de vocês. Muito obrigado aí quem segue o canal, quem não segue, seja inscrito no canal aí, mano. Tamo junto. A gente não só fazendo vídeos aqui, estamos fazendo lives também. Então, sejam sempre bem-vindos. A série semanal está pra acabar aqui dia 15, segundo a mensagem, né? Então, o inscrito do canal mandou uma print, né? Tirou uma foto da televisão dele, dizendo que... Tinha saído, dizendo, não, mostrando, né? Que isso aqui sumiu. Tava só esse aplicativo do Heroes aqui, só essa mensagem do aplicativo. Bem grandona, assim, do tamanho da tela, né? Só que... Voltou. Eu acho que foi por causa daquele horáriozinho ali, meia-noite, né? Quando tem aquela virada do dia. Bugou aqui, demorou vir a nova série semanal. E aí apareceu só a mensagem, beleza? Está tudo bem. Não temos novas ofertas. E eu, como estava acordado até tarde, aproveitei pra fazer as três pesquisas aqui durante a madrugada. Então, já contabilizou aqui, beleza? Abrir o aplicativo, não teve jeito. Não contabilizou. Vamos lá. Conferir o Microsoft Edge. Ver como é que está aqui. Meu Edge está teimoso, não quis pegar o site. Tudo bem. Então, hoje eu vou ter o prazer de fazer a semana 180. Então, muito obrigado ao suporte do Heroes, né? Eu perdi essa série semanal aqui, por conta do final de semana. E entrei em contato com o suporte, restabeleci, né? Até gravei um vídeo sobre isso aí. E... Tá lá! 180. 180, 180, 180, 360. Quem que lembra? Ai, meu Deus do céu. Então, na parte de resgatar aqui, não temos nenhuma novidade. Não voltou. Até agora não voltou o Showtime, não. Não voltou o League of Legends, né? E Netflix, adeus, nunca mais. Nunca mais vimos Netflix aqui. Vamos lá? Conferi? Aí! Tá lá! Consegui o meu selo de 180 dias. Quase perdi, né? A minha crítica à equipe do Heroes vai para o seguinte. Existe uma feature que a gente ativa. Ela aparece aqui, assim. Vou até fazer um teste aqui, mano. Deixa eu mudar de navegador. Porque muitas vezes, não sei por que acontece isso, algumas coisas aparecem em outro navegador e em outros não. Né? Enfim. E aí, deixa eu ver aqui. Não tem no... Não tem no... No... Firefox. Não tem no Google Chrome. Não tem. Então a feature não apareceu para mim. A feature de proteção do conjunto diário, né? Proteção da sequência. É... Você vai... Habilitar um botãozinho. Que vai te dar direito a perder... Perder, né? 14 dias. Sem perder a sequência. Então, pô. Pode colocar um negócio desse aí? Coloca para todo mundo, tá ligado? Enfim. Pelo menos estabeleceram aqui. Ia ser uma longa jornada, né? Para... Recuperar. E, ó... Próximo selo é de um ano. Para você que não perdeu nem um dia desde que começou. É... 191, né? 191. Beleza. E... Pô, se você não fez a sua adoção ainda na vida. Faça pelo menos aqui a primeirinha. Essa aqui... Essas três aqui são facinhas de conseguir. Principalmente as duas aqui, né? O mil aqui e o de 5 mil. Aí 20 mil já começa a apertar um pouquinho. 50 mil. Mas, mano, a gente faz muito ponto. Então, sei lá. Separa aí um pouquinho. Dá um pouquinho por mês. Milão por mês. Faz a sua doação. Beleza? Bom... Não temos nenhuma novidade hoje. Não temos nenhuma notícia para estar passando. Tá? É isso. Beleza? Fica aí com as conquistas. Muito obrigado pela companhia. Tamo junto. A gente se vê à noite novamente no canal da Twitch. Só na Twitch. Só na Twitch. Só na Twitch hoje. A live aqui no YouTube vai ser amanhã. A gente vai estar fazendo live para sortear aqui, ó. Olha só. Olha só. É o Blade e Senua Sacrifice. Tá lindinha essa mídia física aqui, viu, bicho? Tá novinha. Impecável, tá? Novinha, impecável. Lacrada. Beleza? Isso aqui é para vocês. Isso aqui vai muito de coração para vocês. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer a live. Hoje é noite. Ah, é quarta. Quarta manhã. Nós vamos fazer isso aqui em duas etapas, né? Eu vou correr atrás do 1000G. Beleza? Então, durante a live, eu vou colocar algum bot, alguma coisa para contar uma pontuação. E aí a gente vai pegar essa pontuação e vai usar para fazer o sorteio da mídia física. Beleza? Vou pegar o endereço convencedor e vou enviar pelo correio. Simples assim. Tá bom? Live quarta-feira agora. E live sábado à noite. Tá? Eu sei que o jogo, ele é umas 7 horas para fazer o 1000G. Então, a gente vai jogar um pouco amanhã. E o restante no sábado à noite. Beleza? Espero vocês na live. Tá bom? Essa vai ser uma pontuação exclusiva. De repente, eu coloco até o Streams Avatar para a gente brincar um pouquinho. E aí, cada lutinha dá o direito. Cada vitória nas lutinhas dá o direito a participar do sorteio. Pode ser. Pode ser. Ou a gente marca a presença da pessoa na live e quem vencer a lutinha ganha um cupom extra. Pode ser também. Vamos ver direito como que a gente vai fazer. Tá bom? Mas participem. Lembrando? Live amanhã. Senua Sacrifice. Live. Às 20 horas, né? Para eu não me apertar aqui. É... Para não ficar tarde. Para não ficar muito cedo. Eu chego do trabalho, tranquilo. Venho aqui. Tomo meu banho, janto. 20 horas, horário de Brasília. Hellblade Senua Sacrifice, ok? Vamos correr atrás do 1000G. Vamos correr atrás de zerar o jogo. É o jogo que no lançamento não me interessou muito. Eu não gosto muito de joguinhos narrativos, enfim. Se fosse um jogo de tiro, talvez eu teria me interessado mais. Ou um roguelike, alguma coisa assim. Mas não é, enfim. Então, até hoje não joguei. Mas está se aproximando do lançamento do novo. E eu quero dar uma boa chance para o jogo. Quero ir atrás do 1000G, né? E aí realmente saber se eu estou interessado no próximo ou não. Então, o que me atrai para o próximo Hellblade é gráfico, né? O gráfico do jogo está espetacular. Está sendo tratado como o primeiro e o verdadeiro jogo de próxima geração. Ah, mas está 30 FPS, não sei o que. Mano, beleza. No PC, no seu PC aí da NASA, ele vai estar 60 FPS. Tem um PC que vai tancar o Hero Guine 5. 60 FPS, legal, top. Beleza. Tudo no Ultra com 4K Retracing. Você deve ter um ótimo computador aí. Enfim. E... Então, é uma coisa que é o que está me deixando interessado no jogo, né? Eu quero ver o nível de realismo realmente. Que é o que a gente esperava para a próxima geração, né? É... Mais real que o real, né? E até agora não entregou isso. Sinceramente, alguns jogos estão lindíssimos. Né? Mas... Você confundia gameplay. Não estou falando de CGI. Você confundia gameplay com a realidade. Então, talvez... Talvez... Real Blade entregue isso novo, né? Então, esse é o que está me deixando mais curioso para o game. Beleza? Então... Lembrando novamente, quarta-feira e sábado. Bom, sábado, mesmo horário também. 20 horas. Beleza? Aí, sábado, a noite toda, a gente vai até zerar. E amanhã, a gente vai jogar umas 3 ou 4 horas. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver o que meu olho ajuda, né? Vou tomar colírio aí. Tomar colírio não, né? Pingar colírio. Vou tomar colírio para resolver o olho. Então é isso. Fiquei com as conquistas. Obrigado pela companhia. Jussante. Na fase final. E... Agora, Open Roads. Delicinha. Open Roads vai até dia 24. Então, a gente vai ter que se virar para arrumar outro jogo para substituir o Open Roads dia 24. Beleza? Vamos lá. Fui. Salve, pessoal. Belezinha? Bem-píciei na área. Obrigado aí pela companhia. Com o Jussante. Falta 6 conquistas. Bora lá. Vamos lá para onde a gente estava. Para a gente seguir a linha de raciocínio, né? Pegamos a cartinha da Bianca aqui. Enroscamos no tijolo. Descemos aqui. E fizemos aqui o Plim, né? Olha, parece que eu não tinha nem contado, hein? Tá aqui. Pronto. Completamos ontem isso aqui, né? Beleza. Vamos voltar. Bora. Tomar uma. Escadinha. Vamos que vamos. Vamos para a esquerda. Gruda a cartinha. Gruda aí o negocinho. Deixa o vento jogar a gente para cima, ó. Aproveita que o vento está empurrando outra porra. Aqui é a mesma coisa. A gente vai... Vamos até colocar um B aqui. A hora que o vento jogar a gente para cima. Vamos ter que esperar o vento, né? Vamos ter que esperar o vento, né? Vamos lá. Tá pega. Foi até mais do que eu esperava. Então, vamos para lá. Descansa aí, meu filho. Vamos lá. Não tem outro caminho, né? Vai falar para mim que... Beleza. Tá pega, velho. Vou botar aqui um negocinho. Ah, a parte é para cima aqui, mano. Eu vi sem querer. Oh. Um save point aqui, né? Vamos lá. Solta aí a cordinha. A gente tem que ir até ali, ó. Bora. Ó. Uma concha aqui. Vamos ter que assistir. Vai dar conquista agora também. Você não está enganado. A hora que a cinemática acabar, né? Podemos sair. Olha lá. Arqueólogo do som. Bom, ele salvou ali em cima. Eu espero que... Ele jogue a gente aqui, né? Espero, espero, espero. Ai, tem ele feito aí de voltar tudo. A desgraça. Eita, vou falar para você, viu, bicho. Essa é a parte ruim desse jogo. Mas tá bom. Beijo no coração. A gente se vê amanhã. Fui. Salve, pessoal, belezinha. É a página de na área com Open Roads. O jogo tem 16 conquistas. Eu não sei se serão 16 dias, né? A gente vai descobrir isso junto com vocês. Hoje, conquista de número 1. Façam o que eu estiver fazendo aqui. Eu estou seguindo um guia 100% para estar completando isso. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é vir em jogabilidade. E vir em velocidade de texto. Vai estar assim, ó. Vinculado à dublagem. Beleza? Então, vocês coloquem aqui o custom e elevem à direita, tá? Para colocar aqui o mais rápido possível. Vem aqui no voltar embaixo. Já vai automaticamente salvar a configuração. E é isso. Vamos iniciar aqui nossa aventura. Para mim, apareceu isso porque eu já tinha começado. Fiz um pequeno teste aqui. E vai dar tudo certo. Muito obrigado pela companhia. E vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é apertar o RB para virar, tá? E a partir desse momento, a gente... A hora que permitir a gente empacotar, a gente vai... A gente vai ler. Aliás, a gente vai ler. Então, aperta o Y aí, tá? Eu, mamãe e vovó, ela é 80 anos, ok? E aí, a gente pode apertar o X aí para empacotar. Vamos lá. Vocês vão pegar os mesmos objetos que eu, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos vir aqui. Nós vamos pegar aqui o... G1. Vamos pegar a carta de aniversário. Aperta o X. Nós vamos pegar o Ursinho. Aperta o X. Beleza. Nós vamos virar. Nós vamos pegar o pôster. Nós vamos pegar aqui o... Escova de cabelo. Para contar. Nós vamos pegar a extensão aqui. Beleza. A gente vai pegar essa foto aqui. Vamos abrir aqui a primeira gaveta. Vamos pegar as duas pulseirinhas. Uma só quer dizer... Um tomagot. Vamos pegar o tomagot. Beleza. Abrir a gaveta de baixo. Pegar aqui a carta de aniversário. Nós vamos pegar esse pôster aqui. Nós vamos pegar aqui a borracha. Que é o chatinho de pegar. Nós vamos pegar esse bilhete. Pegar a borracha aqui. Beleza. Pegou o bilhete. Ele está aqui dentro do armário. Pega aqui o livro verde. Beleza. Nós vamos vir aqui. Pegar o jornal. Nós vamos pegar aqui o esmalte. A caneca. A borracha. A outra borracha. O esmalte. A fatura. Fatura. Tem boleto até no jogo. Vamos abrir aqui a gaveta. A gente pode pegar aqui o calendário se quiser. Panfleto. Aqui a gente vai pegar tudo, tá? Pirula, abri a água, esmalte. Borracha. Fecha a gaveta. Tem que abrir a gaveta de baixo. Vou pegar o boletim. Vamos lá. Abre a gaveta de baixo. Pega o livro. Pega esses grampos de cabelo. Fecha a gaveta. Ele dá uma bugada na câmera nessa parte aqui, tá? Achei que era meio controle, mas... Bugou de novo. Então, vamos pegar aqui o... Ah, Nevada. Home to all manner of folksy. O action figure de um animal. Pegamos ali. Beleza. Pegar aqui também o cartão de aniversário. Sei lá, agenda. Pega tudo aí. Nós vamos pegar essa foto aqui. Vamos pegar aqui o tabloide. Pega aqui o recortado. Pega aqui o bilhete. Não precisa nem ler. Nós vamos pegar a caneta. Nós vamos pegar o ursinho aqui no chão. Beleza. E aí? A hora que a gente pegar aqui. Vai ser o momento que vai pipocar a primeira conquista do jogo, tá bom? Então, fechou. Completamos. Não vai pipocar agora, porque eu já havia pegado a conquista. Beleza? Então, você vai ficar aí com um de 16, igual eu aqui. Podemos sair pro menu principal. E a gente vai continuar daqui no próximo vídeo. Bem rapidinho. Obrigado pela presença de vocês. Um abraço. Fui.